ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Corpos carbonizados são encontrados no porta-malas de um carro na estrada de Manacapuru. Temporal causa estragos em Parintins. Polícia apreende cocaína que seria levada para Austrália, em Porto da Capital. Policial militar é baleada por companheiro de farda em treinamento. E ainda, time feminino de Iranduba tem novo técnico. A equipe treina para a próxima fase do brasileiro. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Dois corpos carbonizados foram encontrados no porta-malas de um carro na rodovia Manoel Urbano, que liga Manaus a Manacapuru. A polícia investiga o caso. O carro foi abandonado no ramal do gasoduto, no quilômetro 52 da rodovia Manoel Urbano, que dá acesso a Manacapuru. Moradores ouviram a explosão e acionaram a polícia militar. Quando os policiais chegaram, encontraram o veículo ainda em chamas e com os dois corpos completamente carbonizados no porta-malas do veículo. A suspeita da polícia é que os corpos sejam de um casal. Essa dona de casa diz que o carro é do sobrinho dela, identificado como Ednei Ferreira, conhecido como Neguinho. Ele morava em Manacapuru, mas até ontem à noite estava em Manaus e recebia ameaças de morte. Atiraram uma vez no carro dele, já esse carro foi atirado um monte de vez. Tem até certas pessoas que fez isso lá. O ramal onde os corpos foram queimados é o mesmo onde a líder comunitária Dora Priante foi assassinada em agosto do ano passado. A área é conhecida como local de desova. A gente tem informação, a gente trabalha nessa área, na área das comunidades, faz o patrulhamento e já teve outras mortes também que foram, no caso, desovado aqui, foram colocadas aqui nesse ramal, ramal do gasoduto. Os corpos foram levados para Manaus e o crime vai ser investigado pela delegacia de Manacapuru. Um adolescente de 16 anos foi apreendido ontem em uma lan house na cidade de Deus, na norte de Manaus. O adolescente é acusado de matar um casal no mês passado, em uma comunidade de Manacapuru, e de assassinar o próprio pai no último domingo, em Manakiri. O jovem confessou os crimes à polícia. O menor foi levado à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Uma soldado da polícia militar foi atingida com um tiro de pistola a ponto 40. Foi durante um treinamento de tiros. Detalhes com a repórter Priscila Gama. É isso mesmo. A soldado foi identificada como Jaqueline Coelho, da 14ª Companhia Interativa Comunitária. Ela foi baleada no pescoço por um soldado da 9ª Cicom, Jebson Rodrigo Mendonça, que, segundo a assessoria da polícia militar, foi acidental no momento em que Jebson manuseava uma pistola ponto 40 antes do treinamento de tiro aqui no batalhão de choque. A soldado Jaqueline foi encaminhada ao hospital e pronto-socorro João Lúcio precisou fazer cirurgia para retirar a bala que ficou alojada no pescoço, mas passa bem e não corre risco de morte. Eu volto com você no estúdio. Os contribuintes que pagarem o IPTU até o dia 15 de março vão ter desconto na cota única. É, mas o atendimento na sede do CEMEF Atende tem sido complicado. O salão de atendimento ficou lotado a manhã toda. Tinha fila até para pegar senha. Para me pegar só o carnê, para me pagar o meu boleto, quer dizer, eu tenho que enfrentar toda essa fila. A grande procura é porque quem pagar até o dia 15 de março vai ter 15% de desconto. O pagamento pode ser feito na sede da CEMEF Atende. E quem não recebeu o boleto também pode pagar aqui. Agora difícil é conseguir atendimento, né? Ah, muito, muito difícil. Muito difícil. A estimativa da Secretaria de Finanças é arrecadar 200 milhões de reais só com o IPTU. A Prefeitura diz que não houve aumento, e sim uma correção nos valores dos imóveis. O IPTU de Manaus, todo ano ele é corrigido com a inflação. Isso é regra em todo o país, né? Isso é uma determinação da legislação federal que determina a correção da base de cálculo, que é a planta de valores do IPTU. A Prefeitura pretende diminuir em 5% a taxa de inadimplência. O prédio da CEMEF Atende fica na rua Japurá, número 493, no centro de Manaus. As outras informações estão disponíveis na página da CEMEF na internet. A reforma administrativa do Ministério da Ciência e Tecnologia pode prejudicar as ações do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. O assunto foi discutido hoje no INPA. A comunidade científica está preocupada. Seu Basílio trabalha há 35 anos no INPA. Ele é pesquisador em dinâmica da madeira e possui vários projetos em andamento. Com a reestruturação do Ministério da Ciência e Tecnologia, ele teme ficar sem recursos. Se não há dinheiro, não tem como sustentar uma estrutura grande. Então essas reduções é que têm que ser negociadas. E lógico que vai haver mais dificuldade. De contatos, por exemplo, se tem uma redução de uma secretaria no Ministério, é lógico que isso aí vai ter mais dificuldade de interlocução. A reforma quer diminuir o número e a finalidade das secretarias e remanejamento. Além de acabar com as gratificações para cargos de confiança, os chamados DAS. E para discutir as propostas, os pesquisadores se reuniram em um seminário na manhã de hoje. A reunião contou com a presença do diretor de assuntos estratégicos da Associação Nacional de Servidores do Ministério. Um enfraquecimento do Ministério enquanto órgão executor dessas políticas. E isso arrebate nas suas unidades de pesquisas, incluindo nelas o INPA. Um dos problemas principais aqui do INPA em relação à reforma administrativa é a falta de reposicionamento dos cargos, principalmente de servidores. Hoje, 35% dos pesquisadores já possuem mais de 30 anos de experiência. Ou seja, já estão prestes a se aposentar. O INPA, na verdade, seu quadro envelheceu. Não há uma reposição dos quadros. Pesquisadores que iniciaram cientificamente no final da década de 70, hoje, na ciência, eles já estão se aposentando. Um abaixo-assinado deve ser feito para questionar as decisões da nova reforma do Ministério. O ex-deputado federal Francisco Praciano, do PT, passou mal na tarde de ontem. Foi internado no Hospital São Carlos, em Fortaleza, no Ceará. A informação era de que o ex-parlamentar estaria em coma induzido, mas a assessoria negou. Hoje, Praciano foi submetido a uma biópsia e tomografia para verificar uma mancha no pulmão. Ele tem 64 anos, foi duas vezes deputado federal pelo Amazonas e disputou vaga ao Senado nas últimas eleições. Perdeu. Desde então, Praciano se manteve fora da vida pública e mora em Itapipoca, a 130 quilômetros de Fortaleza. Daqui a pouco, o temporal causa estragos em Parintins e ainda, time feminino de Iranduba tem novo técnico.